Bom dia a todos! É emocionante estar aqui! É, de facto, uma sensação... Enche a alma! Eu, vendo estas intervenções anteriores, ficamos com uma ideia do nosso país assim um bocadinho estranha até. Este país é só interior? Infelizmente depois vêm os círculos eleitorais do litoral e vamos ter outra alegria nos cenários. Mas infelizmente esta é a que fica. E eu por acaso também venho de um destes sítios, apesar de já viver cá para baixo há uns anos largos, mas continuo com o meu coração em Chaves, Trazes Montes. Eu vou ser sincero convosco, eu comecei... E quem já me viu a falar nas entrevistas e nos debates eu ponho-me a falar, ponho-me a falar e depois esqueço-me do tempo e quando vou dar conta... E então, eu pus-me a fazer um textozinho para ler para vocês e quando fui a dar conta, já estavam para uns 16 minutos. Não, tenho que cortar, tenho que cortar. E fui cortando. E depois, cheguei àquele ponto que digo, faz-me lembrar aquele filme do Mozart, não sei se vocês se lembram, em que o imperador pede ao Mozart, diz-lhe, eu vou-vos transmitir assim aquilo que fui pondo por aqui. E aquilo que eu fui pondo por aqui foi lembrar-me de um período com outros contornos, mas mais ou menos como o que estamos. Numa fase de crise, digamos, não gosto da palavra crise, mas em que estamos muito baralhados ainda por cima por causa da pandemia. E depois, a seguir, veio Rios Dinheiro. E isto aconteceu no tempo do Cavaco. Nós estávamos pobres, entrávamos para a União Europeia em 86, vieram de Rios Dinheiro e houve, de facto, ali uns anos em que eram tipo 9 milhões de euros por dia que entravam no país. E o Cavaco teve duas maiorias absolutas. Ou seja, tiveram tudo, Portugal teve tudo naquele período para libertar o futuro. E não libertou. Não libertou, por isso hoje estamos aqui todos. Felizmente o LIVRE tem um programa riquíssimo para resolver muitos dos problemas que o nosso país tem. E, claro, temos que estar no Parlamento. E é isso que nós vamos fazer, porque vamos querer dar o nosso contributo para que este programa de recuperação e resiliência, não seja falado daqui a uns anos, como eu hoje estou a dizer, com tristeza, daquilo que aconteceu com o período do cavaquismo. Este programa, eu vou ser sincero, vocês são fantásticos. E conseguiram produzir um programa riquíssimo e eu ainda não consegui estudar o todo. Eu identifico-me completamente com os princípios e com muitas e todas ou todas as soluções que são apresentadas, mas eu quero ser sincero que não tive a oportunidade de estudar aprofundamente o programa. Ainda vou ter que estudar e quero estudá-lo mais ou por menor, porque é esse programa que eu vou defender e é esse programa que nós vamos defender na campanha. E eu digo que nós temos um programa riquíssimo, porque as pessoas que fazem parte do LIVRE são pessoas que se preocupam com o mundo onde vivemos e com o mundo onde vão viver as próximas gerações. Não se preocupam só com o presente, como foi noutros tempos em que se preocupavam só com o presente. Os iupis, alguém ainda é capaz de se lembrar do tempo dos iupis, era viver o presente, aparências e sem perspectivas de médio e longo prazo. Nós somos pessoas que não achamos que se pode mercantilizar tudo. Não se pode mercantilizar a vida. Por isso defendemos princípios de igualdade e princípios de justiça social, que só havendo justiça social poderá haver justiça ambiental e poderemos ter preocupações. Ou seja, as pessoas não podem... Nós não podemos exigir de quem cada vez lhe sobra mais mês no fim do ordenado que tenham muitas preocupações ambientais, porque andam preocupadas é que o ordenado lhe chegue ao fim do mês. Eu tive uma experiência há uns anos largos já, ainda muitos de vocês se calhar nem eram nascidos, nos anos 80, finais dos anos 80, eu estive envolvido com uma organização ambiental, o Geota, ainda existe. E nós fizemos ações de sensibilização nas escolas. Lembro-me que fui fazer uma ação de sensibilização ali numa escola na Buraca. Isto em 86, 87, imaginem a pobreza e a insalubridade da zona da Buraca. Nós fizemos uma ação, as crianças ficaram maravilhadas com aquela ação de reciclagem de papel e com toda a dinâmica. Deixámos sementes, mas lá está. Eu não acredito que tenham feito muito efeito e que aquelas sementes tenham germinado. As pessoas andavam preocupadas com o comer, com o vestir, com a sua habitação. Infelizmente, na altura, havia muitas barracas ainda e as coisas foram se mudando. Felizmente, materialmente, mudaram muito. Havia um presidente, que foi chamado o presidente mais pobre do mundo, o Pepe Mujica, que dizia que a política é a luta pela felicidade humana, mesmo que isso soe a quimera. E é isso que nos traz aqui. É que nós estamos a tentar lutar pela felicidade humana, não só a nossa, mas a felicidade no geral do planeta e por isso nos preocupa com o planeta. Eu tenho uma sensibilidade muito grande, nunca lá tive, mas dá-me impressão que numa outra reencarnação, para quem acredita em reencarnação, eu já estive em África. E a África sensibiliza-me muito. E sensibiliza-me mais a ver tanta pobreza nas pessoas que falam a minha língua, que falam a língua de Camões. Claro que me entristece quando vejo no Níger, o Níger que é o último país do Índice de Desenvolvimento Humano, também foi uma colónia francesa. Agora, quando eu vejo em Moçambique, que é o quinto, de baixo para cima, no Índice de Desenvolvimento Humano, entristece-me mais porque as pessoas estão a falar a minha língua. Acho que era a pessoa que dizia que a minha nação, a minha pátria é a minha língua. E é por isso que eu estou aqui, neste exercício de cidadania, que tenho que agradecer ao LIVRE, aos fundadores, e a todos aqueles que fazem com que o LIVRE seja um partido ativo, um partido que, por ser importante, infelizmente, é discriminado por alguns meios de comunicação social. É porque, de facto, os nossos princípios são justos. porque, se nós fôssemos, como tem acontecido em algumas ocasiões, se fôssemos violentos, se semeássemos ódio, andavam sempre atrás de nós, porque aquilo dá cliques. Agora, o LIVRE não. O LIVRE é humano. E, infelizmente, não dá cliques. Bom, não me quero prolongar, porque já é o meu feitio, e já está o José Zevedo. Agora vou passar, efetivamente, àquilo. Porquê que eu estou aqui? Porque vocês votaram, validaram a minha candidatura como cabeça de lista para a Vila Real. Eu agradeço imenso o vosso apoio e a vossa confiança. Eu espero representar-vos o melhor possível, porque, no fundo, a Vila Real fica um bocado longe daqui. Mas vamos ter que ir lá. Contamos com o Reitor Vasco, como contávamos em 2019, para nos ajudar na campanha. E conto com o núcleo de Sintra, que, felizmente, é uma juventude cheia de dinâmica e de energia para nos ajudar. E vamos fazer lá um trabalho o melhor que se puder. E aquela terra, o Miguel Torga chamava-lhe o Reino Maravilhoso. O Reino Maravilhoso. e começava logo por ser no cimo de Portugal, que é onde os ninhos estão, para ficarem mais distantes, difíceis e desejados. E ele, depois, tinha uma frase no texto que dizia De repente rasga a crosta do silêncio uma voz de franqueza desembainhada. Para cá do Marão mandam-os que cá estão. É uma frase conhecida. Isto há por aí muitas histórias da origem. Mas, Trás-os-Montes tem um problema, tem o outro interior. A riqueza maior do interior e a riqueza maior de Vila Real são as pessoas. Na última década perderam-se 20 mil. O país todo perdeu a população. 200 mil somos menos. João, eu gratifico que fosse terminando. Obrigado. Agora, aquilo que não pode acontecer é continuar a literalização do país e a desertificação do interior. e, por isso, como o João, nós defendemos a regionalização e Vila Real defende a regionalização. Para terminar, porque de facto tem que ser, eu gostava de vos deixar com, no fundo isto é uma homenagem aos camaradas do Algarve e extensiva a todos os camaradas do país, mas a máxima é de um poeta algarvio, António Aleixo, que diz assim Este mundo só pode ser melhor do que até aqui quando o consigas fazer mais pelos outros do que por ti. Obrigado. Aplausos Aplausos